O Pato Futsal recebeu o Tubarão em jogo válido pela vigésima rodada da Liga Nacional. Os catarinenses com boa campanha até então e já classificados. Já o Pato buscando a vitória para confirmar a vaga. Mas no começo de jogo Glauber tentou, Dudu Pereira cortou para o meio e Andrei fez 1 a 0 o Tubarão. O Pato foi para o ataque e neste lance Andrei enganou a marcação e mandou um chutaço no ângulo de Gustavo, 1 a 1. Mas nem deu tempo para comemorar. Augusto bateu no rebote Vitinho, tentou duas vezes para fazer 2 a 1 Tubarão. Outro ataque do Tubarão agora pela esquerda e Augusto superou Johnny, 3 a 1. Foi o placar do primeiro tempo. Após conversa no intervalo, o Pato voltou atacando. Movimentação grande dentro de quadra para buscar o gol. Mas foi o Tubarão que ampliou. Cruzamento de Glauber e toque contra de André, sem chances para Johnny. Gol contra e Tubarão 4 a 1. O Pato não desistiu. No passe de Moura, Caio Barros mandou forte, 4 a 2. Logo depois, Moura para Robério que devolveu e Moura descontou, 4 a 3. Minutos finais com pressão do Pato. Um volume de jogo grande, mas o Tubarão conseguiu se defender. Resultado final, Pato 3, Tubarão 4. O Tubarão subiu para o quinto lugar na tabela. Já o Pato caiu para décimo terceiro. O Pato terá ainda três jogos para confirmar a vaga nas oitavas de final. No dia a 1. do Pato terá ainda três jogos Applause.